Sabe por que a MC Grow tem tanta mercadoria em SOC? Gente, aqui ela tem muita mercadoria porque tem um giro muito grande e você quer comprar computadora pronta entrega? Vem pra cá, vem ser bem atendido, levar a máquina na hora pra sua casa escolhe a configuração, escolhe forma de pagamento também porque o Marco Aurélio facilita muito pra você aqui, né? Com plano sem entrada, inclusive Com plano sem entrada, com entrada pra até 60 dias Não é à toa que estamos há 14 anos no mercado, 8 anos no Shop Tour vendendo bastante Maravilha, e os professores também podem vir, tá? Tem plano especial pra você e o bônus do governo voltou, então aproveita Aqui, vamos falar desse pacote, a máquina qual é? É um Duron 1200, com multimídia, fax mode, impressora já trinta colorida da Lexmark, mesa, cadeira, estabilizador CD Show do milhão Tudo isso por R$ 1.899,00 à vista ou 25 parcelas de R$ 123,00 mensais Se você quiser adquirir com o Windows XP num preço super especial aqui também Aproveita, e tem um outro preço aqui, exemplo? 21.4, multimídia, fax mode, incompletinho por apenas R$ 1.899,00 à vista ou 25 parcelas de R$ 123,00 mensais E vários endereços pra você, máquina pronta, entrega e facilidade no pagamento Tatuapé, com a Vargem Grande, 14, telefone 6190-9500 Vila Prudente, professor Luiz Inácio e Armello, 1526 Telefone 634702-99 Santana, Avenida Brasilei, 11956 Telefone 6979-8877 Onde você confia mais e paga menos Graças? Onde você começou a teatrar com o Windows XP